Um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão terminou na morte de uma mulher de 27 anos. O acidente aconteceu por volta do meio-dia desta sexta-feira, 25 de agosto, na rodovia RS-210 em São Martinho, no Rio Grande do Sul. A batida foi próximo à entrada da Vila Glória, no trajeto entre São Martinho e Boa Vista do Buricá. No local, ocorreu uma colisão frontal entre um veículo Astra e um caminhão. O carro era conduzido pela jovem Letícia Buelter da Silva. Com a força do impacto, o Astra ficou destruído e Letícia morreu no local do acidente antes da chegada dos socorristas. O corpo de bombeiros de 3 de maio e o SAMU se deslocaram até o local do acidente. Mas, quando a equipe médica chegou, a jovem não apresentava mais os sinais vitais, sendo declarado o óbito de Letícia. O estado de saúde do motorista do caminhão não foi informado. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia. Letícia era moradora de São Martinho, no Rio Grande do Sul. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte e prestaram homenagens à Letícia. Clare da Silva. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri